Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo aí de dominó, esse vídeo de hoje é o terceiro vídeo da série, você saindo aí jogando com quatro mãos diferentes, o primeiro vídeo eu ensinei você jogando com quatro mãos diferentes, você saindo as quatro vezes, o segundo vídeo, anterior a esse, foi você jogando com quatro mãos diferentes, seu oponente à direita saindo o jogo e esse aqui, terceiro vídeo da série, quem vai sair o jogo é o seu parceiro, lembrando que aqui as pedras estão empedralhadas, porém não vai alterar em nada também se fosse combinado, porque é uma simulação aí para vocês, já deixa o like, compartilha, deixa nos comentários aí se você gostou destas séries de vídeo e pode estar pedindo aí gameplays aí no futuro de outros jogos, beleza? Então vamos lá, nosso parceiro vai sair o jogo, lembrando que a primeira simulação aqui é um pouco ruim para estar explicando para vocês, porque não vai ter muitas pedras ainda na mesa, vamos lá, sempre contando as pedras na mão, temos um niso, um ais, que é a bomba, três duque, um terno, nenhuma quadra e três esquina e uma cena, vamos sempre olhando as pedras que temos poucas, temos apenas ali essas duas ali, que é a cena e o ais e aqui temos três esquina e três duque e apenas um terno, nenhuma quadra, beleza? Então vamos lá, nosso parceiro ali, vamos simular que nosso parceiro saiu com uma bomba de terno, por exemplo, saiu com uma bomba de terno lá, nosso oponente jogou um terno de quina, a gente vamos rolar essa quina, se ele jogou uma terno de cena, a gente só tem uma bomba de cena, se ele jogou terno de ais, a gente só tem uma bomba de ais. Sobre essas pedras únicas que a gente tem aqui na mão, eu explico lá no primeiro vídeo, aqui o fundamento é você jogar a favor do seu parceiro, porque ele saiu o jogo, a preferência dele bater o jogo, a preferência de bater o jogo é dele, beleza? Então caiu uma quina ali, ou uma cena, você pode rolar essa bomba de cena aqui e você vai segurar essa pedra aqui até o meio do jogo aí, até o final, ou se tiver uma oportunidade de virar do externo, você pode virar do externo com essa pedra aqui, que foi a pedra que seu parceiro saiu. Então você pode ficar esperto e outra coisa também, galera, caiu o terno lá, independente da pedra que seu oponente aqui jogou, você pode estar puxando aí as pedras para entrar o terno que seu parceiro saiu. No caso você pode estar deixando quina na mesa, você pode rolar essa bomba de quina aqui, no caso, se uma terceira, uma quarta, quinta rodada for caindo em quina, você pode rolar essa bomba de quina aqui, porém, uma coisa que eu sempre falo, você só rola a bomba aí, no seu caso aqui você é o terceiro a bater, você só vai rolar essa bomba ou há outras bombas ali, evitando que seu oponente vire duas pedras ao contrário para seu parceiro. Ou seja, seu parceiro saiu de terra, mas tem ali a chance do seu oponente virar duas quina, você rolando a quina, ou ele virando duas cena, ou virando dois ais, você vai evitar de rolar as bombas. O ideal é você quebrar as pedras para que seu oponente não vire umas pedras aí ao contrário para o seu parceiro, beleza? Agora na segunda explicação vai ficar um pouco mais fácil para vocês, vou estar mostrando aqui, e vou estar falando aqui para vocês, galera, a gente sempre conta o jogo que está na nossa mão. Antes de começar, eu aconselho vocês a contar, ainda mais quem foi iniciante do dominó. Porque fica mais fácil para você marcar o jogo, beleza? Vamos lá. Contando, não temos liso, temos três ais, um duque, um terno, três quadras, duas quinas, quatro cena. Ok? Esse aí é o nosso jogo. Você aqui vai falar, ah, está cheio de cena, cara, não abra os olhos para isso, beleza? Você tem quatro cena, mas não tem nenhum liso. Ou seja, você botando uma cena na mesa, você pode entrar um liso que você não tenha. E você só tem um terno e apenas um duque. Vamos lá. Meu parceiro saiu o jogo, vamos supor que ele vai sair com a bomba de duque. Seu parceiro saiu com a bomba de duque, o jogo dele provavelmente vai ser duque. Vamos lá. Ele saiu com a bomba de duque. Saiu aqui. Agora, vamos supor que seu oponente à esquerda jogou esse duque de quina. O que você vai fazer? Não vai jogar na pedra do seu parceiro. A primeira dica aqui dessa mão. Não vai jogar na pedra do seu parceiro. Você tem quina de cena, quina de quadra. O ideal aqui é você jogar essa quadra aqui, galera. Não vai jogar sua pedra, não. Porque a quina de quadra pode entrar o duque que seu parceiro saiu o jogo. Ou seja, seu parceiro saiu de duque e pode ter quadra de duque lá na mão. Vou fazer essa pedra aqui, quina de quadra. Só que uma coisa importante, galera. Eu joguei essa pedra aqui. Só que a chance do oponente aqui à direita ter quadra e duque virar duas quadras é grande. Então, essa mão aqui é uma mão que você deve pensar o que fazer em jogar esta ou essa. No decorrer do jogo, dependendo da sua mão, você vai calcular muito bem. Seria viável você jogar a cena, porque o oponente à direita não ia jogar essa aqui. Deixa eu inverter aqui para mostrar para vocês. Olha só. Vou inverter. Vou jogar essa quina de cena aqui, só para simular. Joguei essa quina de cena. O oponente à direita ali simulou com uma bomba de cena. Aqui é o X da questão. Olha só. A dica que eu dei lá na primeira mão do segundo vídeo. Meu parceiro jogou aquela duque de terno lá. Se ele jogou na pedra dele, galera, é como eu falei no vídeo anterior, da série anterior. Como vale do meu oponente, vale também aqui para o meu parceiro. Meu parceiro jogou no duque, então a gente tem três cena. Então, provavelmente ele não tem cena ou ele pode ter apenas uma. Por isso que ele jogou na própria pedra dele. Então, já sabemos aqui que nosso parceiro pode ter apenas uma cena ou não pode ter nenhuma. Qual é a nossa obrigação aqui? Quebrar essa cena. Quebrar com qual pedra? Cena de dois? Cena de ais? Cena de quadra? Muita gente vai ver isso aqui. Estou com três ais na mão. Vou jogar a cena de ais. Negativo. Você vai jogar a pedra que seu parceiro saiu, que é o duque. Porém, aqui o nosso oponente ainda não jogou. Aqui não vou simular ele jogando porque nenhuma pedra cabe lá. Mas você vai jogar essa pedra aqui. Mesmo sendo a última da sua mão. Lembrando, você vai jogar a pedra que seu parceiro saiu o jogo. Então, não pense em você, no caso aqui, nesta mão. Vamos para a terceira simulação. A terceira mão. Então, lembrando que a gente sempre conta as pedras que estão na nossa mão. Vamos lá. Temos quatro liso, dois ais, um duque, dois ternos, duas quadras, uma quina, nenhuma cena. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. O que a gente não tem aqui? Não temos cena e temos apenas um duque e apenas uma quina. Nosso parceiro saiu lá de bomba de quina. Vamos lá. Saiu de bomba de quina. O que a gente tem que fazer? Temos que jogar a quina ou puxar a quina para ele. Este liso aqui, vamos conseguir puxar para ele. Só que eu vou tentar fazer aquela mesma simulação que eu mostrei para vocês aqui. Vamos lá. Saiu com quina lá, nosso parceiro. Vamos supor que o nosso oponente jogou quina de liso. Quina de liso. Muita gente faz isso aqui, galera. Olha só. Meu parceiro saiu o jogo. Vou jogar essa pedra aqui. Porque eu estou com quatro liso na mão antes de eu bater a grande. Você está certo fazendo isso aí? Errado. Seu parceiro saiu o jogo, não jogue na pedra dele, cara. Evite isso. Mesmo você tendo quatro liso aqui, cinco, seis, sete. Tem dois liso fora. E se os dois liso estiverem aqui com o oponente à esquerda, o oponente que pode jogar uma pedra, seu parceiro pode passar. Porque o liso ali é muito duro para cima do seu parceiro. Você tem quatro. Mesmo você conseguindo dar um passo aqui, você pode dar um passo ao seu parceiro. Seu oponente à esquerda vai estar no jogo. O que você vai jogar aqui? Uma pedra para puxar a quina que ele saiu. Deixa eu dar uma simulação aqui. Tem um terno. Tem uma quadra, que é a bomba. Tem um ice. Tem um duque. Eu optaria por jogar uma destas duas aqui. Olha lá. Deixa eu jogar esse terno aqui. Joguei o terno. E olha só. Uma coisa importante. Nosso oponente ali vai tentar quebrar a pedra do nosso parceiro. Vamos simular aqui com uma quadra. Tentou jogar na pedra lá do nosso parceiro. E aqui uma dica importante. Meu parceiro saiu de quina. Ou seja, se ele não jogar terno e quina aqui, vamos supor que ele jogou aqui um terno de duque. Vamos lá. Jogou um terno de duque aqui. Se meu parceiro não jogou terno de quina, que foi a quina que ele saiu, não jogou terno de quina, ele não tem terno de quina. Então, você já marca essa pedra aí. Ou seja, vai chegar no final do jogo aí, você não sabe a pedra do seu parceiro e a terno de quina não saiu, você já sabe que terno de quina não está na mão dele. É uma dica importante, galera. É uma dica de profissional essa aqui. Prestem bastante atenção. Ele saiu de bomba de quina e ele jogou essa pedra aqui. Independente se você jogou terno de duque, terno de ais, menos a bomba no caso aqui. Ele jogou esse terno de duque aqui, ele não tem terno de quina. Ok? Então, vamos lá. Aqui, o nosso oponente à esquerda vai jogar essa pedra aqui, quadra de ais. Você tem duque de liso, ais de liso e ais de quina. Qual pedras aqui você jogaria? Vou deixar cinco segundos aí para você pensar. Pensou? Beleza. Vamos lá. Duque de liso, você vai jogar o liso novamente, que é só a pedra. Não, você não vai jogar essa pedra aqui. Ais de liso, você vai puxar novamente o seu liso aí. Negativo. Qual foi a pedra que seu parceiro saiu? Quina. Ou seja, você vai puxar a quina para ele. Você puxando a quina para ele aqui, você vai deixar o jogo aberto para entrar a quina para o seu parceiro, porque ele saiu de quina e não jogou outra quina. Então, provavelmente, ele deve ter mais uma quina na mão. Vamos lá para a última simulação, a última mão. Contando rapidamente nossas pedras, temos dois liso, um ais, dois duque, três terno, duas quadras, uma quina e duas cena. Vamos supor que o nosso parceiro saiu de bomba de cena. Nosso parceiro saiu de bomba de cena e o oponente à esquerda aqui jogou cena de quadra. O que a gente não temos na mão aqui, galera? A gente tem apenas um ais. É isso aí, temos apenas um ais. Nosso parceiro jogou cena, nosso oponente saiu com cena, jogou cena de quadra e essas duas cena aqui vamos segurar. Foi a pedra que o nosso parceiro nos jogou, a gente vai tentar virar para cima do oponente à direita ali, bem rápido aqui. Beleza? Então vamos lá. Temos três ternos. O que a gente vai fazer? Vai jogar aqui quadra de terno. Nosso oponente ali vai rolar a bomba de terno. Nosso parceiro jogou o quê? Jogou cena de duque. Prestando atenção aqui, galera. Olha só. Cena de duque. Nosso parceiro saiu de cena. Ele não jogou no terno porque ele pode não ter terno ou pode ter apenas um terno. Então você já marca aqui, já segura esses dois ternos para poder jogar, para poder quebrar. Nosso oponente lá jogou a bomba de duque. O que você vai fazer? Vai jogar essa terno de cena aqui que foi a pedra que seu parceiro saiu. A cena. Ou seja, essa aqui é uma jogada sem pensar. Você já vai segurar essa pedra para poder jogar para o seu parceiro. Aqui o nosso oponente, vamos supor, jogou duque de terno de novo. O terno duro de novo. O que é que nosso parceiro fez? Jogou cena de aiz. O que é que você vai fazer? Vai segurar esse terno aqui, galera. Segure o terno para quebrar lá em cima. Nosso parceiro quebrou a cena que ele saiu de novo. E aqui o nosso oponente, vamos supor que essa pedra está lá. Nosso oponente aqui, vai rolar a bomba de aiz. O que você vai fazer? Você tem duque, você tem terno, você tem aiz de duque. Qual pedra você vai jogar? O aiz de duque ou o quino de terno? Você jogando essa pedra aqui, o duque, já tem duque e terno na mesa. Não tem como ele virar dois ternos, dois duques, não sei. Mas o ideal é você jogar essa pedra aqui que eu te falei. Quebrar a pedra que seu parceiro está correndo. Coisa simples que muita gente não faz, não presta atenção. É uma coisa aí bem básica. É uma dica aí também de profissional. Que muita gente já faz sempre quando joga aí apostado. Beleza, galera? Então, a dica foi essa daí. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve. Deixa nos comentários. Esse vídeo aí é bem grande para vocês pegarem várias dicas aí importantíssimas. E vou trazer para vocês aí o último vídeo da série O Oponente à Esquerda Saindo. Beleza? Tchau e fui!